Oi pessoal, vou começar fazendo uma série de videoaulas para explicar um pouco o funcionamento do Git porque como são muitos passos, muitas coisas, eu pretendo picar a série de videoaulas de uma maneira que resolva um problema de cada vez e essa videoaula eu vou ensinar você como você pode clonar um repositório que está no GitHub dentro do computador preferencialmente dentro do seu pendrive. Bom, então vamos lá. Eu vou pegar aqui como exemplo o meu próprio perfil do GitHub Então, estou aberto aqui dentro do GitHub, Thiago Taz, eu tenho um link aqui chamado repositórios. Beleza. O que que significa clonar um repositório? Se você chegar aqui em qualquer um dos meus repositórios eu vou pegar isso daqui, PHP Sistema de Login. O que que significa? Aqui eu tenho o código fonte que eu uso durante as aulas Se eu for distribuir esse código fonte para você, eu posso falar que está lá no GitHub. Tudo bem. Aí o que que acontece? Tem o botão aqui onde você pode fazer o download do arquivo zip ou você pode copiar esse endereço aqui para fazer o clone Qual que é a diferença? Quando eu for clonar, eu vou criar uma pasta no computador com os arquivos e tudo mais Só que essa pasta, ela também vai ser um repositório. Então, o que que significa? Quando você quiser, você pode dar um git push dentro desse repositório e enviar arquivos Ou quando você quiser receber atualizações, você pode dar um git pull e receber essas atualizações Eu recomendo que você sempre faça o git clone, porque além de ser mais profissional, você também está habilitando já o repositório e você pode receber essas atualizações Então, vamos simular que a gente vai clonar esse meu repositório dentro de um pendrive A primeira coisa que eu faço, eu clico aqui no git clone or download, eu vou copiar esse link, se eu clicar nesse botão que ele me disponibiliza, ele já copia Então, aqui está copiado Eu vou usar essa pasta aqui no meu desktop fingindo que é o meu pendrive Então, eu entro aqui, meu pendrive tem um arquivo do balsamic aqui, eu vou criar uma pasta chamada projetos do professor Thiago Ótimo Aí eu entro dentro dessa pasta A minha ideia é clonar o repositório que está no GitHub aqui dentro Como que eu faço? Botãozinho direito, git bash here Ok? Então, estou aqui no git bash Coloco o comando git clone Coloquei o git clone Botãozinho direito do mouse Eu vou em paste Repare que esse é o link que eu acabei de copiar do site do GitHub E dou o enter Quando eu dou o enter Ele está indo lá no site do GitHub e buscando todos os arquivos que estão no repositório E se eu entrar dentro da pasta, eu vou enxergar todos os arquivos, os mesmos arquivos que estão aqui dentro Durante as aulas presenciais, eu te disse que um repositório do GitHub no computador Ele é um repositório porque existe uma pasta oculta chamada .git Aqui ela não está aparecendo porque o meu Windows não está configurado para mostrar essa pasta Mas nós podemos configurar ele para mostrar Eu vou apertar aqui a opção de pasta Cadê? 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 arquivos ocultos, e aqui está, o nosso arquivo, arquivo não, perdão a nossa pasta oculta, ponto git né, tanto é vou voltar aqui, vou fechar estou dentro do repositório, né se eu der um git bash aqui dentro git status ele já me mostra que de fato é um repositório e está tudo atualizado se eu quiser clonar mais repositórios qual é o procedimento vou lá no git vou voltar aqui vou pegar vamos escolher um mais pesadinho aqui deixa eu pegar um projeto do zamarin vou pegar o projeto etecflix mesmo esquema vem aqui, clone copio o endereço vou com o meu diretório estou dentro do meu pendrive imaginário aqui aí eu tenho projetos do professor Thiago é uma pasta que eu criei para organizar botãozinho direito git bash git clone botão direito paste e enter o que a gente tem que ver aqui da mensagem vamos olhar aqui em cima onde eu tenho o cifrão significa que eu digitei um comando tudo bem então isso aqui eu digitei um comando essa parte de baixo que eu estou selecionando agora é a saída do comando o que significa ele está me avisando que ele está clonando o repositório ok aí ele me fala que ele tem 162 objetos dentro desse repositório e esses objetos podem ser arquivos de código fonte imagens arquivos de configuração e tudo mais ele conta todos esses objetos ele faz uma compressão desses objetos ele faz o download de todos eles e aqui ele me informa o tamanho total que ficou e qual foi a velocidade do download e aqui ele descompacta tudo dentro do repositório e aqui está esses arquivos são ocultos porque são arquivos do próprio git se eu vier aqui para editar são arquivos que o próprio git me gera eu não preciso ficar mexendo com isso e aqui é um projeto do visual studio aqui ele aparece sem arquivo porque eu não tenho visual studio instalado aqui na minha máquina virtual então o que eu posso fazer posso criar um diretório uma pasta e eu posso criar várias pastas aqui dentro e cada pasta é um repositório separado tudo bem? bom esse é o procedimento de como que eu posso clonar repositórios existentes do github no meu computador e para que que isso serve? se você quiser ver como o seu colega está fazendo um determinado trabalho dar uma olhada no código fonte dele você pode clonar o repositório dele se for um repositório público no github e abrir o projeto na sua máquina normalmente se ele fez alguma atualização você pode vir até aqui e dar o comando git pull origin master perdão aqui eu executei dentro desse diretório e esse diretório como ele me avisou não é um repositório o git isso aqui é um erro bem comum eu acabei de cometer eu vou fechar aqui vou entrar dentro do repositório pastinha oculta aqui .git aqui eu vou dar o git bash e aqui eu vou chamar o git pull origin master espero o retorno do comando vou manualizar onde tem o cifrão foi o comando que eu dei aqui ele está me dizendo que ele está indo lá no github buscar atualização e ele está me dando a mensagem aqui está tudo atualizado então não tem nenhum arquivo novo lá no repositório zamarin e techflix para que ele baixe para atualizar o repositório então significa que está tudo muito bem atualizado tudo bem? na próxima videoaula eu vou ensinar a criar um repositório local como que a gente pode colocar ele no github tá jóia? brigadão